Anvisa, aprova a vacina Oxi, já tô na fila, já tô na fila, já tô na fila, já tô na fila Já tô na fila, já tô na fila, já tô na fila, já tô na fila Me avisa, se é hoje ou se é amanhã E eu vou tomar nem que for num bumbum tantã Me avisa, se é hoje ou se é amanhã E eu vou tomar nem que for num bumbum tantã Um, 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 um Tão Pé, um, 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 um Um, 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 um Tão Pé, um, um, um Céu pro poicão, rei da castigua, amosc Eu quero é me imunizar Cê chegou nessa brincadeira aí de comer o Batman, moça, come o robo aí, negócio de comer mocega e deu errado aí, ó E já tô na fila, 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 já tô na fila Me avisa, se é hoje ou se é amanhã, que eu vou tomar nem que for num bumbum tam tam Me avisa, se é hoje ou se é amanhã, que eu vou tomar nem que for num bumbum tam tam Bumbum, bum, 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 bum tam 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 Bumbum, bum, 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 bum tam tam Bumbum, bum, 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 bum tam tam Bumbum, bum, bum, bum tam tam Eita, graças a Deus a vacina chegou aí Avisa aí onde é que tá dando aí Comigo nem na dose não Eu tomo logo aí no guardado, viu Eu vou como rei da raça O bebê na boca do líder Onde é que tem? Onde é?